Fala comigo, Mito! Seja muito bem-vindo ao canal JD do Cartola, 29ª rodada e agora estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo aí vai ser para o time da live do Madrugadão e eu trouxe aí alguns convidados através de vídeos aí que vão estar sugerindo e colocando aí os jogadores para a gente escalar esse time da live do Madrugadão. Então, não perca nada! Fica aí comigo até o final que vocês vão ver dicas maravilhosas que eles trouxeram para nós. Mas, claro, antes de tudo, para o que você está fazendo aí. Vai ali se você ainda não é inscrito, deixa aquela moral, se inscreve no canal do JD. Já solta aquele like, like, like pro JD e também ative o sininho aí para receber conteúdo novo sempre que o JD aqui enviar conteúdo pra você. Combinado assim? Então, vamos chamar ela. Vem a vinheta! Salve, rapaziada! Então, vamos lá para começar aí a escalação. Antes de tudo, então, eu quero convidar o nosso amigo professor Marcelo para estar trazendo aí as dicas e os jogadores para a gente começar a escalação desse time. Chega junto, Marcelão! Salve, salve, galera do Madrugadão! Meu amigo Jean Dick aí, grande abraço! Nossas dicas para a 29ª rodada, Jean. No gol, John do Botafogo, excelente para defesas. Na lateral, Piton do Vasco, assistência e, de repente, um possível SG. Na zaga, Arboleda, zagueiro artilheiro, de repente, um possível SG também, mesmo jogando fora de casa em São Paulo. No meio campo, não abro mão do John Arias, mesmo vindo de uma rodada ruim. E, no ataque, gosto muito de viver em uma grande fase também, o Flaco Lopes, Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. E é isso aí, tá? Um grande abraço para você e para todos aí que acompanham o nosso Madrugadão. Beijo no coração de todos. Valeu! Então, rapaziada, o Marcelão trouxe para nós aí e vamos lá, então, formando esse time, né? Ele colocou aí para a gente, no gol, o John. Então, vamos estar escalando aí o John, o goleiro John. Cadê você, o John? John, John? Aqui está ele. Quem mais ele trouxe para a gente, né? Ele trouxe para a gente o Piton. Na lateral esquerda aqui, vamos achar o Lucas Piton. Vamos estar colocando no nosso time aqui, Lucas Piton. Zagueiros, pessoal. Então, os zagueiros, ele trouxe o Arboleda. Então, o professor Marcelo trouxe o Arboleda. Para a Meiuca, ele trouxe para nós o John Arias, entrando aqui também no nosso time. E de atacante, o Flaco Lopes. Vamos achar o Flaco, o Flaco Lopes. Já está aqui, olha como está sendo formado o nosso time. Está ficando bem legal. E eu quero trazer para vocês agora, né? E mais um amigo aí, nosso amigo Cosme, o Black. Vai estar trazendo aí também dicas interessantíssimas para você. Fala, meu amigo JD! E aí, meu camarada? Não vai ter live do madrugadão, né? Mas, vou cumprir aqui a missão que você me deu, meu amigo. Que é de trazer uma dica de cada posição para essa rodada 29, tá? Então, vamos lá. Bem rapidinho aqui para vocês aí do canal do JD. Já se inscreve aí que o homem é brabo, viu? O homem é brabo. Está voando nessa temporada 2024, tá? Vamos lá. Começando aqui pelo gol. Vou trazer o goleiro do Criciúma, o Gustavo. Acho que tem um potencial aí de fazer algumas defesas. E quem sabe até de SG. É um pouco arriscado, mas eu acho que vale a pena aí ficar de olho no Gustavo do Criciúma nessa rodada, tá? Para zagueiro, vou trazer o Arboleda do São Paulo, jogando fora de casa contra o Cuiabá. Ele vai precisar de 10.80 para valorizar, mas eu acho que tem potencial de SG. E quem sabe até de outro golzinho, né? Ele fez gol na última rodada e eu acho que vale a pena, tá? Para lateral, outro jogador do Criciúma. Claudinho, lateral muito ofensivo. Tem uma média interessante, já tem gol no campeonato. Ele é um cara que vai muito para cima e também desarma bastante, né? Então, acho que vale a pena. Ele vai precisar aí de pouco menos de 1.60 para valorizar. Está bom para ganhar cartoleta, tá? E meio campista, né? Meio campista, vou trazer uma aposta um pouco diferenciada de um time que joga fora de casa e que estreia técnico novo, que é o Flamengo. Então, vou trazer o Arrascaeta, Arrascamito, o melhor jogador da história do Cartola, o maior pontuador da história. Tem tudo para fazer um bom jogo, já que o técnico Felipe Luiz falou que vai ser bem ofensivo com essa equipe do Flamengo. Então, ofensivo, a gente fala de Arrascaeta. Então, vale a pena ter ele no time, tá? Outro nome que eu vou trazer para vocês aqui é de atacante e é o Bright White da equipe do Grêmio. É um pouco mais ousado, tentando diferenciar dos outros cartoleiros, que está muito focado aí no Palmeiras, focado também no Criciúma e no Galo, né? Então, de repente, o Bright White pode ser uma aposta diferenciada. Se eu não me engano, ele tem quatro gols em cinco jogos, já tem assistência, né? Então, tem números bem legais aí para o Bright White, tá? E treinador, Abel Ferreira, eu acho que é a grande pedida para a rodada, beleza? Então, é isso aí, meu amigo. Tamo junto, um forte abraço, meu amigo JD. Deixa o like aí no canal do cara que ajuda demais, viu, gente? Tchau, tchau! Vá, viu, meu amigo Black! Vamos, então, escalar, né? Esses jogadores aí do Black para compor o nosso time. Então, a gente já tem aí o goleiro, né? O que a gente não tem ainda é o técnico que ele nos trouxe, que é o Abel Ferreira. Uma bela opção aí para o nosso time do JD. O segundo zagueiro, ele também falou, esse zagueiro, você falou do Arboleda. Então, a gente tem aí uma vaga em aberto ainda. E de lateral, Claudinho, do Criciúma. Cadê você, Claudinho? Vai entrar no nosso time aqui do JD. Ele não está como provável. Ele não está como provável, mas vamos colocá-lo mesmo assim até o fechamento do mercado. Então, vamos tirar aqui os prováveis e vamos achar aqui o Claudinho. E aí, a gente vê no fechamento do mercado se o Claudinho vai vir para jogo ou não. A gente faz a substituição lá do Claudinho por outro jogador. Na meiuca, quem que ele trouxe para nós aqui? O Arrasca Mito. O Arrasca Mito. Aí faz tempo que a gente não escala ele, né? Contra o time do Bahia. Técnico novo. Então, a Arrascaeta vai estar aí no nosso time. E atacante, ele nos trouxe o Bright White. Bright White contra o time do Fortaleza. Então, rapaziada, está sim o nosso time. Olha só. Faltando três vagas para compor esse nosso time. Esse nosso time do JD da Live do Madrugadão. Está ficando um time bacana. E aí, eu quero trazer, então, ele, nosso amigo Daniel Cabano. Chega, Daniel. Pode vir, queridão. Salve, galera do Madrugadão. Daniel Cabano na área. Como zagueiro, eu indico o Léo Ortiz. E do meio para frente, cara, eu não vou tirar o pé e não dizer que, para mim, quem vai, quem está disputando o título é o Botafogo de Palmeiras. E esse cara tem que estar no teu título, para mim, tá? Assim como o Luiz Henrique do Botafogo, com médias excepcionais. Também o adversário sede para atacante, para centroavante. Então, tem que ter esses dois caras. Tanto o Veiga, como o próprio Luiz Henrique, tá? Jean, obrigado, tá? É uma honra sempre estar com o teu convite aí. E espero que esse time enche novamente. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, meu amigo Dani. Tamo junto sempre, queridão. E vamos compor, então, aí, que o Dani nos trouxe, né? O zagueiro Léo Ortiz, para compor esse nosso time. Então, aí, a gente tem o Léo Ortiz. Na meiuca, o Rafinha. Rafael Veiga mitou na última rodada, né? Na rodada 28, deu aquela mitada. E no ataque, Luiz Henrique do Botafogo. O Luiz Henrique também, fazendo um belo campeonato. Então, o nosso time tá assim, rapaziada. Olha só como é que tá o nosso time. Tá um time bacana, né? Banco de reservas. Nossa, o banco de reservas, rapaziada, ficou com Léo Jardim, Caio Paulista, Júnior Alonso, Gustavo Scarpa e Bolasy. E aí, galera? E aí, galera? Sobrou para mim. Sobrou para mim deixar o capitão desse time aí. E lembrando, né, rapazes? Ver se eles vão conseguir aí superar os 125.5 pontos que nós temos aí na maior pontuação das lives do Madrugadão. E aí, rapazes, eu vou ter que escolher um desses mitos para a gente colocar como capitão. E, galera, eu vou dar mais uma oportunidade agora. Na verdade, eu não vou dar mais uma oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade para ele mitar mais uma rodada. Sim, é o Rafael Veiga. É o homem que bate pênalti, o homem da bola parada. Tem gerado scout. E aí nós vamos entregar, então, a faixa de capitão. Carimba, que a faixa é sua, Rafael Veiga. Confirmando a escalação. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas da live do Madrugadão não acontecer. É que meio de semana, infelizmente, eu não consigo ficar até madrugada com vocês porque eu tenho o meu trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, comente aí o que você achou desse formato da live. Quando não tiver live, se pode ser dessa forma os vídeos. Comente aí embaixo, que é muito importante. E também, é claro, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, like, like pro JD. E também, né? Ative os sininhos pra gente entregar sempre conteúdo em primeira mão e você ser notificado. Galerinha, uma ótima rodada. Um belo final de semana pra vocês. Um beijo no coração de cada um. Fui. Like, like, like. Vamos compartilhar. Vem pro JD que a mitada virá. Like, like, like. Não dá pra parar. É o canal da mitada. Você vai se amarrar.